Agora se eu começo a idolatrar o sábado Foi o que Jesus disse O sábado foi feito para o homem Não o homem para o sábado O exemplo da cruz me lembra bastante Aquela passagem sobre A praga das cobras Quando a cobra Se você for picado por uma cobra e olhar Para aquela serpente de bronze Você vai ser curado Se você não olhar não A cruz me parece representar o mesmo para nós O que eles fizeram? Eles começaram a idolatrar Tanto que Moisés precisou tirar Porque eles começaram a idolatrar E não entender o significado E começaram a adorar A imagem Não aquilo lá Quando você está andando de carro O amarelo ou o verde Aquilo está dando um sinal Que você pode ir ou que você tem que esperar Ou que você para Só que é um sinal, é como o sábado É um sinal Do shabat Do descanso Agora se eu começo a idolatrar o sábado Foi o que Jesus disse O sábado foi feito para o homem Não o homem para o sábado Então aquela cruz foi feita Aquela serpente Foi para curar Para vocês entenderem A questão do pecado Da maldição Etc, etc Que olhando para aquele madeiro Lá vocês eram curados Mas aí eles começaram a olhar E adorar a cobra Que o amigo chegou e disse Olha, olha para lá Você não está vendo nada Olha, olha, olha E o outro não Olha, olha Quando o outro Citou com isso Não, peraí Estou falando Olha para a ponta do meu dedo Ah, tá Explicado É, aí olha Olha aquilo que representa De quem Moisés está falando De quem Jó está dizendo O senhor acredita que essa simbologia toda Batismo, ceia Enfim, entre outros Por exemplo Quando a gente vai orar na igreja Levanta sua mão aí E vamos orar por fulano Vamos orar por tal causa Essa simbologia Você quer dizer que ela tem que acompanhar O evangelho? A religião é feita por símbolos Por rituais O homem, o sapiens Ele é simbólico O homem é o único animal Capaz de elaborar símbolos Nenhum outro animal É capaz disso Nenhum outro animal É capaz de elaborar rituais Não tem outro animal simbólico Só o sapiens O homem E a mulher O animal não tem Então Seja o que for Que a gente for fazer Nós somos animais simbólicos Antropologicamente falando Então O antigo testamento principalmente Vai ter uma riqueza de símbolos Mostrando Mas sempre direcionando Para Cristo Só lembretes, né Eles não são para ser adorados Exato Para você compreender Então a arca Ela representa A presença de Deus A vara de arão Que floresceu Representa O que? Todo aquele simbolismo É por exemplo Uma aliança, né Quando eu tenho uma aliança Se eu for para uma tribo indígena Não tem o menor sentido Para eles Eles olham isso aqui E dizem Mas a nossa cultura Com os nossos símbolos Etc Significa que eu estou aliançado Comprometido com uma mulher Eu sou fiel e leal A um único amor A uma única mulher Eu me comprometi com ela De viver com ela Até o último dia da minha vida Eu quero construir uma família Ele diz muitas coisas Muito E o símbolo, né Sempre desse Redundo, né Ele não tem fim, né Então O O O círculo Ele é uma coisa Que não é uma reta Ele não tem fim Ele tem esse amor infinito Esse amor Que está sempre Então ele tem um ritual Muito Só de eu colocar assim Já diz muita coisa Você já está passando Uma mensagem Uma lembrança, né Agora eu posso ter isso aqui E ser um adúltero Separado Isso aqui pra mim É só uma representação de nada É isso que o tempo todo Jesus vai bater de frente Com os religiosos Vocês guardaram símbolos Mas esses símbolos Já não representam mais nada pra vocês Não dizem nada pra vocês Eu posso estar numa ceia Como a gente falou No primeiro com os 11 E estar quebrando o pau Com o meu irmão E falando de amor De perdão De um monte de coisa O senhor entende Deus Como um Deus de ocultismo? Cortou seu microfone Termina aí Falando sobre o que? Falando sobre símbolos Porque, por exemplo Muitas coisas que nós fazemos A gente nem entende Mas a gente faz A gente acredita Que a gente nunca vai entender O motivo de ele estar fazendo isso Só que é algo que A gente aprendeu Desde que é criança Como por exemplo Quer ver? Olha, isso é loucura No meio de um programa Eu estendo a mão E você me cumprimentou Você dizia Eu olhava e disse Que não entendi Por que o senhor está Estendendo a mão Mas você já está Tão mecanizado Você já foi Tão domesticado Que você faz Sem pensar Você estendeu a mão E me cumprimentou No meio de um programa Nós já nos cumprimentamos Por que você me cumprimentou De novo? Você nem pensou No que você fez Você deveria parar E dizer O que o senhor está Estendendo a mão? Não entendi Isso aí a gente faz Antes Quando a gente Agora no meio do programa O que o senhor está fazendo Só que você já está Tão Viciado Entorpecido Domesticado Que é o que a gente faz Com o cachorro Pega Ele vai lá Pega e traz Você nunca vai ver Um cachorro Parar para você E diz O que que é Se é subir o bobo aí Se não Rex Vai lá e pega Pega o que? Não sou seu empregado Pega o pau E traz aqui para mim Para que? Para que eu tenho Que voltar o tempo todo? Toda vez que você joga Você quer que eu pegue Para que? Brincadeira boba Você nunca me perguntou Se eu gosto disso ou não? Vai você Aí ele pega Joga e diz Vai Vai Will Se você não sou o cachorro Por que você acha Que eu tenho que fazer isso? Você não vai ver Um animal fazendo isso Porque nós conseguimos Refletir Em cima De uma experiência vivida O animal não consegue Essa bestialização Do homem Quando nós começamos A repetir As coisas Mecanicamente Sem refletir Eu levanto as mãos Mas aquilo já não tem Mais sentido para mim Isso é religião Eu rezo Eu oro Para nós Jesus Vocês estão repetindo Repetindo Onde vocês querem chegar com isso? Tentar naquele espírito Vocês acham que repetindo Repetindo Vocês vão conseguir Conquistar Querer Obter aquilo Que eu posso dar Isso é besteira Vocês vão Eu não quero ouvir mais O Joel Intrépido Dos teus cânticos Os seus instrumentos São ruídos Eu não aguento mais Esse culto Vocês me ouram Com os lábios Mas O coração está longe Eles aprenderam Meia dúzia de palavras Não é isso Que é O ocultismo Uma feitiçaria Se você Harry Potter O que ele faz? Ele pega a varinha E ele aprendeu A magia Isso é magia Aí ele diz Olha Pelos papos Da aranha Dos céus Que brilham E da noite escura Faça com que Esse ratinho Vire um elefante E tal Aí você Tem repetições Para acontecer alguma coisa Isso é feitiçaria Isso é mágica Você torce o braço Da divindade Seja ela qual for Para que ela faça Aquilo que você deseja Isso é magia Feitiçaria Que é tão combatida Eu vou para a magia Para a feitiçaria Para obter o resultado Qual que é a magia boa? Qual que é a feitiçaria boa? Quem é o melhor feiticeiro? Aquele que me dá O que eu peço Só que se eu quiser isso Eu tenho que pedir Esse pede Uma galinha Três espumantes E dois quilos de pipoca E esse? Quanto que é? Ah, esse aqui pede Uma pomba E aquele? Ah, aquele pede Um carneiro Bom, mas o que eu quero É reatar o meu navio Amoro com a fulana Bom, aí você tem que Amarrar aqui Uma fita assim Assim, assim Duas velas E vai numa encruzilhada Eu não tenho nenhuma Relação com aquela divindade Com aquele santo Eu só vou até ele Para obter alguma coisa Uma benesse E Deus diz Vocês vêm até mim Só para que eu possa Dar coisas para vocês E a nova criação Não vou homem não É um relacionamento Significativo comigo Aprofundada A vida cristã João 17 E a vida eterna É esta Que te conheçam A ti Como o único Deus Vivo e verdadeiro E ao teu filho Jesus Cristo A quem enviaste O que é a vida eterna? É um profundo Relacionamento Com o Salvador E com Deus O Pai Pois que quando O Felipe chega Para Jesus E diz Mostra-nos o Pai Qual é a reação de Jesus? Tanto tempo Que você está Você não viu Que eu vim revelar o Pai Quem vê a mim Vê o Pai Eu e o Pai São Zun Como você está Perguntando Que é o Pai Percebe? Então vida eterna É relacionamento É vida com Deus É comunhão Não é chegar e Três pulinhos para cá Duas garrafas E pinga-colar E uma dúzia De bananas aqui Então aí Deu jeito É como Olha Vamos fazer Sete sextas-feiras O poder Para alcançar O favor de Deus E Deus diz Para que vocês estão Fazendo isso? Senta aqui Vamos conversar